Aparecendo um troller, olha aqui Se vocês notarem que tá meio tremendo pessoal Tá sensibilizador viu Olha aqui a situação Tá parecendo um troller no meu carro agora cara Eu coloquei aqui, a única coisa que eu fiz nesse carro Foi colocar a tampinha da Maroc ali Porque Tava feio, a roda tava preta Antigamente eu tinha uma 17 Tirei a 17, agora a gente tá usando Um Aro 14 com as tampinhas Da Maroc Lacrado, a única coisa que permaneceu no carro foi isso filme Isso filme Antigamente eu tinha 8 Travox no meu carro Hoje não tem mais 8 Travox Hoje estou usando Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui Hoje estou usando 4 Triton 550 Antes era 8 Travox 550 Hoje eu estou usando 4 Triton 550 O tempo tá foda Eu tenho certeza que eu vou lavar E infelizmente vai chover Só vou tirar ela daqui Vou colocar ela mais pra lá Que aqui fica meio ruim Então geralmente eu coloco ali em cima Bora lá Vou tentar fazer tudo com uma mão só Não sei se eu vou conseguir Porque eu tô sem o suporte da GoPro também Cara, vocês vão dar risada na minha cara Mas o rádio que eu uso Não é um Pioneer também Antes eu tinha um Pioneer Mix Trax Hoje eu tô usando o Multilaser Cara, pra tocar meu som Vocês não estão acreditando Se liga no rádio que eu toco meu som É isso mesmo, cara Eu tô tocando com o Upcar Aí Upcar, paga nóis, hein Paga nóis que o som aqui tá tocando pra caramba Cara, pra vocês terem noção Tem 3 regulagens desse som aqui, mano É pop rock sertanejo E, mano Ó pessoal, esse som aqui não é profissional Vai começar a criticar Falar Ah, que somzinho ruim aí Você tem que trocar Eu sei que tem que trocar, gente Mas isso aqui é só pra me ouvir, entendeu Esse som aqui não é pra me chegar no evento lá E falar Nossa, vou cobrir todo mundo Modos eu tô usando Uma SD3000 Da Evo Vai tá meio escuro Porque a GoPro, ela tá Ela tá com o limite do ISO baixo Então vai ficar meio escuro Mas é uma Evo 3000 E uma Evo 400 também Da Som Dígito Foi o Luciano que instalou o som pra gente lá Eu queria dar um salve aí pro Luciano Obrigado aí, Luciano Por ter feito essa instalação pra gente aí Ficou muito top a instalação Recomendo muito vocês irem lá no Luciano Fica lá em São Pedro LC Som pra quem quer achar aí na página do Face E aqui tá uma coisa errada, mano Isso aqui não era pra ser uma bateria de 60 Mas como o som Isso aqui acho que ele pede uma bateria de 200 pra cima Eu acho, né? De 200, acho que 100 Acho que 100 amperes deve pedir esse módulo Mas atualmente eu tô usando uma bateria de 60 amperes aqui Só pra não dar Só pra não puxar tanta bateria da frente, né? Mas pra dar um talento mais ou menos No meu vídeo antigamente quando eu fiz, cara Nossa, aqui tinha uma 8000 Aqui tinha uma 400 Aqui tinha um crossover Aqui tinha um voltímetro Hoje a gente tá assim, ó Em vez da gente evoluir A gente voltou um pouco pra trás Mas esses módulos da Evo aqui, mano Não tem comparação São dígito Paga nóis Ficou chave essa rodinha aqui Fala aí Ó É um negócio que... Não é 17, mas tá ótimo Ó, ela tá assim, né, pessoal? Tá com 5 dedos Mas futuramente ela vai tá mais baixa Eu quero deixar mais ou menos um dedo aqui Até porque eu uso ela pra fazer as produções Então ficaria difícil Eu tá rebaixando ela tanto, entendeu? Quem que auxilia? Aqui o cara fala pra você Melhor que a lava rápida Aí, eu falei Ó Tá com 102 anos e... A gente tá vendo, hein, pô? Tá vendo, hein? Tô Tô Legalizado do certinho Certinho Ainda tá um pouquinho alto Segunda-feira eu vou mandar lá na... Pra esse cabo, ó, lá pra baixar um pouco Baixar um pouco, né? Pra mostrar aqui A ponta de eixo Peguei mecânico Nossa, tá top o negócio aqui, cara Ó, tá engolindo aqui meio... Praticamente o pneu Tá baixa, ainda você quer baixar mais ainda, pô? Aí ainda tá um pouquinho alto A traseira tá engolindo mais Com o teu zoom Aí eu vou engolimar um pouquinho a traseira E a frente também Ó, deixa eu fazer uma aqui de trás Pra vocês verem aqui, ó Ó Tá inteirão o golzão, cara Ó, se vocês quiserem um vídeo aí do carro aí É só comentar aí embaixo aí Que a gente vai tá fazendo um vídeo dele aqui, cara Que ano que é o gol aí? 9,2 9,2? Tá inteiro As mesmas 17 que estavam na minha salveira Era essa daqui, ó Era essa mesma roda Só muda que era grafite E Acabou de lavar ela Dois mil anos depois Ah, galera Outra coisa também Que aconteceu ontem Eu lavei o carro Daí o que aconteceu? Choveu, velho Choveu E Mano, não adiantou nada Lavar o carro Ficou tudo sujo de novo E um... Aí o que aconteceu também, cara? Eu inventei de entrar com o carro na água Aí no condomínio aí Aí a roda travou, cara A minha roda agora tá travada A roda lá atrás lá Tá meio que freada, sabe? E duro que hoje é domingo Então infelizmente não vai ter como arrumar Vamos pegar o parceiro aqui agora E daqui nós vamos partir pro Serelep Pra quem não sabe o que é o Serelep É um condomínio aí, mano Acho que uns 10km daqui, nem isso 5, 6km daqui Vou ver a caixa que desligou, mano A caixa parou, dito Vou ter que abrir tudo aqui, ó Aí, ó Tá tocando as cornetas Tá lá no Vinicius, na chácara do Viniciusão? Ah, não sei se a gente vai poder entrar aqui Porque... É, aqui tem que ter o cartão, tudo E a gente tá sem cartão, tá sem nada Ainda tem uma câmera filmando a gente ali, ó Ainda não sei se a gente vai entrar nesse negócio Aqui acho que o macaco vai dentro, tá filmando Baixar a câmera aqui, ó O macaco é suado Ô macaco, não embaça não, hein Essa mini câmera aí Hã? Você tá filmando aí? Filhando o rolê nosso É, Felipe, né? Isso Foca pro lado, só pra ele Ixi, cara Fechou então Obrigado, cara, valeu aí Boa Os caras tem pro rolê aqui, mano Se liga Os caras já estão ligando o som ali, ó Aí aqui é os tritons tocando, véi Tô mandando uma celebra Lupa da trabalha Lupa da trabalha, vida em casa E o da... E o da... E o da... Ainda vai tentar passar aqui, ó Dá uma filmada aí pra nós ver como que tá, ó O bagulho tá chave Vamos tentar passar aqui Ah não, tá de boa Só vamos Ah, haha Ah, haha Aí galera, né? Mandou... Ela falou pra ele descer com o carro aqui embaixo Ai, que cai na minha cabeça Olha a estação, ó A gente achou que aqui Dava pra passar, véi Só que o carro rebaixado Não deu muito certo Agora foi buscar uma corda lá Pra ver se a gente consegue arrancar o carro daqui Olha a situação Ó Tava feio o negócio aqui, cara E aqui é um buraco aqui, ó Achou que aqui era raso Alquim, acabei de filmar o Alquim ontem, véi Deu ruim já, ó Nossa, véi Vai colocar a corda lá no saveiro aqui Colocar ali e sair dando tranco Vê se sai pra trás Pra fortalecer aqui, ó Pra o cachorro Vai ter que sair pra lá mais ou menos O orelha aqui vai Vai dar uma força Vai dar uma força Olha aqui, ó Passa pra nós, cachorro Passa bem no eixo aqui, ó Deixa mais curta Ó Aquele eixo ali, ó Tá vendo aqui, ó Esse eixo aqui, ó Olha lá, lá atrás, olha lá Ó Ela arrumou um trator agora pra tirar o carro de lá Saveiro não tirou, o Gol não tirou Agora ela arrumou uma belezinha aqui pra poder tirar, ó Se isso aqui não tirar, abandone Só o guincho, né Tratorzão que puxa arado O cara tá mais ou menos alcoolizado Mas dá pra ir Das antigas já Tá pesado isso aí, não? Aí galera, ó Lá vem um tratorzão O cara tá chapadão, velho Pode vir mais, mais Aí Aí Rapaz, agora sai Bolzão AP Moendo Felipe, a câmera apaga assim mesmo Vai direitando, vai direitando Vai direitando, vai, pode ir, vai Vai direitando, vai direitando Vai entrar no meio ali, vai, nossa, velho Não, já é Nossa Não tem nada Caralho, velho Ó saquinho Olha lá aqui Mais um pouco aqui, ó Olha ali Caralho, mais um pouco E lá pro meio, lá Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ai Ai Vai, vai, vai Tô feio, tem nada Não tem nada Tem nada Certo, igual Golzão na fixa, moleque Aí causa, hein, louco Tiramos essa porra do buraco